Música Olá! Dando sequência aqui no nosso treinamento de como melhorar os nossos vídeos, a gente vai entrar agora na parte da edição de vídeo. A parte da edição de vídeo é uma das partes mais importantes na hora de a gente produzir o nosso vídeo, porque é através dela que a gente vai montar a cara. É dessa forma que o vídeo vai ficar à mostra para o nosso público, para os nossos amigos. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo de um aplicativo que você pode utilizar para editar os seus vídeos. É o Viva Vídeo. Esse aplicativo aqui, ele é disponível tanto para Android quanto para iPhone. Eu não utilizo esse aplicativo, mas eu já usei ele quando eu comecei e conseguia fazer bons vídeos com ele. Esse aplicativo aqui você vai encontrar na sua loja de aplicativos, na sua Play Store ou então na sua Apple Store. Se você utiliza iPhone, eu vou te indicar a baixar o iMovie. É o mesmo aplicativo que eu utilizo para editar os meus vídeos. Vamos supor que você está fazendo um vídeo, vamos supor que você está fazendo um vídeo sozinho e você colocou o seu celular no tripé. Daí você vai colocar lá, você vai lá no tripé apertar para gravar, depois você vai se posicionar na frente do seu celular e começar a fazer o seu vídeo. Ou então você está filmando alguma coisa e no decorrer dessa filmagem aconteceu algo que você não queira que apareça no seu vídeo. Daí a importância fundamental da edição. A parte de cortar e dividir. Com essa ferramenta aqui você vai conseguir excluir esse pedacinho indesejável do seu vídeo. Então é essencial você utilizar essa ferramenta. Principalmente se você estiver fazendo um vídeo agora sozinho, como eu dou o exemplo. Você está com o tripé. Então esse momento que você foi lá no celular apertar o REC para gravar. E no momento que você acaba o vídeo, que você vai sair da cena para apertar de novo o stop, esse momento é ideal você excluir do seu vídeo. Então utilize a ferramenta cortar para pegar, para tirar essas partes indesejáveis do seu vídeo. Criar uma vinheta. Seu vídeo vai ficar mais apresentável. Isso aqui é questão até de identidade. Eu aconselho você a criar uma vinheta. Se você quer criar um canal para o seu YouTube, utilize a vinheta. Crie uma vinheta, nem que seja simples. Mas você já use ela nos seus vídeos para as pessoas verem o seu canal do YouTube. E com ar mais profissional. O programa que eu vou indicar para vocês para fazer a sua vinheta é o Kik. Ele você vai criar vídeos. Você vai tirar um dia que você quiser, um dia que você estiver mais folgado. E vai fazer vídeos, pode ser na sua casa mesmo. De algum tema que pode ser aproveitado no seu vídeo. Algum cenário, alguns objetos. Alguma coisa que você achar interessante. Faça um vídeo. Procure não tremer muito na hora de você fazer esse vídeo. Qualquer coisa, você coloca o seu tripé, usa ele. Ou então, algum jeito de deixar o seu celular mais fixo. Mas, pegue ali, por exemplo, 3, 4 imagens de mais ou menos de 5 segundos. E está ótimo. Já dá para você fazer a sua vinheta. Você vai usar o aplicativo Kik. Que você também vai baixar na sua loja de aplicativos. Tanto a Play Store quanto a Apple Store tem esse aplicativo Kik. Basta você baixar. Eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, um link em que eu ensino como fazer uma vinheta utilizando esse programa. Então, é muito interessante. É muito fácil e prático. Se você quer aprender a fazer uma vinheta, acesse esse link aqui que está na descrição. E nesse vídeo eu ensino passo a passo como que você vai fazer a sua vinheta. A gente se vê no próximo sábado com o nosso último episódio do nosso curso grátis aqui de como fazer vídeos profissionais utilizando apenas o seu smartphone. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.